Eu sou a Peppa, esse é meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai, Peppa Pig. Aula de balé. A Peppa vai a sua primeira aula de balé. Essa é a Madame Gazella, professora de balé. Ora, você deve ser a jovem Peppa, eu sou a Madame Gazella. Olá, Madame. Oh, que amor. Seja bem-vinda à sua primeira aula de balé. Pego você depois. Tchauzinho. Divirta-se. Aí estão os amigos da Peppa. A Candy, a Suzy, o Demi, a Rebeca e o Pedro. Crianças, hoje nós temos uma nova aluna, Peppa Pig. Peppa, junte-se aos seus amigos. Olá, pessoal. Olá, Peppa. Crianças, vamos começar com o Demi-Plié. Demi-Plié. Agora um salto. Petit GT. Com graça e beleza. Petit GT. Graça e beleza. Petit GT. Graça e beleza. A aula de balé é muito divertida. Levantem os braços. Imaginem que são lindos cisnes. Que barulho vocês acham que o cisne faz? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Graça e beleza. A Peppa adora dançar. Todos adoram dançar. Mamãe, mamãe. Nós todos dançamos como cisnes. A aula da Peppa foi muito boa. Eu tive que dançar com graça e com beleza. Que adorável. Posso mostrar como foi que eu fiz? Antes, vamos para casa. Depois, pode mostrar para o papai, para o George e para mim. Tchauzinho. A Peppa e a mamãe chegaram em casa. Papai, George. Vou mostrar a vocês como se dança balé. É muito difícil. Para mim, foi muito fácil. Mas você, a mamãe e o George vão achar muito difícil. Nós precisamos de música. Ótimo. Agora, George, papai e mamãe têm que imitar o que eu fizer. A madame usou palavras engraçadas. Mas, na verdade, é só dobrar os seus joelhos e saltar. Ah, o petit jeté. Papai, conhece as palavras engraçadas? A mamãe e eu dançávamos balé muito bem. Mas, tome cuidado, papai. Mas o nosso favorito era o padete. Para cima! Eu não me lembrava que terminava assim. Que papai bobinho. Eu acho que devemos deixar o balé para a Peppa. Sim. Eu danço muito melhor. É só um lindo cisne. Bravo, 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 bravo!